E aí E aí e aí e aí família para vocês olha olha só olha só bonito né que tá estourando por causa da luz ali tá bonito né senta lá aqui fora aqui fora fora da cozinha a gente vai jantar fora tem um vinho lá na geladeira especial que eu ganhei de natal que a gente vai tomar aí tem a sobremesa que eu já mostrei pra vocês que tem o presentinho dentro que é o nosso pedido e agora eu vou preparar a janta pra eu tomar banho e esperar ele chegar e aí botar tudo bonitinho aqui né beleza galera mal ele sabe só que seguinte família vou contar um segredo pra vocês eu vou colocar a câmera pra gravar escondido o pedido porque se o janta souber que eu estou gravando ele vai dizer sim só pra não dizer não na frente das câmeras verdade e eu quero pegar a reação real dele então quando ele chegar eu vou dizer que eu já gravei meus vídeos que tá tudo certo é hora de relaxar é hora de relaxar que é nosso aniversário por mais que a gente já comemorou lá nas cabanas o dia não pode passar em branco e o nosso dia é hoje dia 16 o dia que tá sendo gravado esse vídeo então vai ter o nosso jantar especial eu vou botar a GoPro ali que é atrás da moto aqui né pra vocês assistirem o pedido ai olha que dá certo tá nervosa ai já tá nervosa já tá vivendo ruim já tá pronta pra um pocinho ou não e espere que não chova tá pronta pocinho ou não é né é mais pronta pocinho do que por não mas enfim né eu vou botar novinho isso aqui verdade ai que medo então vou fazer a janta vou fazer um yakisoba e a sobrinha já tá pronta e vou me posicionar a câmera e esperar o homem chegar não chove Deus não vai chover vambora arrumar o rolê ai torço por mim ai ficou lindo é a minha é foda oi o som vai ser tocado do mustang ainda O display porra ai ai eu não quero casar o que isto será que eu vou assustar oi é vai dar uma assustadinha é não era aquele vermelho Que isso O que aconteceu com o vestido? Aí eu ia botar o vermelho Que a gente foi pra cabana É que aconteceu um pequeno grande incidente Eu acho que eu dei uma engordadinha Foi... Agora é isso? É Eu acho que eu ainda tô vestindo Eu acho que o vestido também Não, é que o vestido não prestava não É, né Foi o vestido Foi baratinho aquele vestido É, tô comendo o brechó Aí eu tinha esse aqui ali É Cris Foguei comigo, né Tinha um jornal que comprou pra ele passar o réveillon Entendi Mas aí ele não deixou Porque ele disse que ia dar briga na praia Dei passo em casa Eu vou lá em casa, entendeu? Porque um dia comprou um vestido assim Ele disse que vai dar briga se eu sair assim Então vou usar em casa E agora eu vou gravar um mitinho dele em casa Aí eu já encarnei Já cheguei o meu buquê no primeiro casamento Nossa, é verdade Do casamento fake Que leva daí Verdade Aí pronto, ó Aí eu botei uma bermudinha por... Saia por baixo Porque ele é muito transparente Por isso que o jantar disse que ia dar briga na praia Ele não deixou eu ir com essa vestida Ahn... Entendeu? Só que se eu botar esse aqui lá Vai dar muito na vista Eu não vou pôr esse aqui Ele só pode Vai fazer graça pro vídeo Mas dá pra deixar escondido? Lá Debaixo da mesa Ele vai ver Da tua cadeira Não, ele já vai se assustar Será? Não, ele vai se assustar A gente não pode assustar Não pediu de fazer um jantar O jantar já está pronto Ahn... Tá? Vou deixar aqui O que não vai ver E aí eu vou botar a sobremesa lá Aí o Antony tá gravando o café Só que quando ela achou a minha GoPro E aonde? Esqueci Tava com ele Porque ele passou o vídeo Deve estar lá no quarto dele Tá Corre lá, corre lá Achou? Uhum Aqui Aí vamos colocar lá Então vamos deixar o doce lá Pegar o... Ai, tem um pedosinho também Não, uma coisa de para mim Ele senta pro lado de cá E eu sento pro lado de lá Na hora vai tirar esse negócio Não, eu vou tirar Do seu Ai, tô sobe Tá nervosa, hein? Tô Tô nervosa Eu tô muito nervosa Tipo, muito nervosa Entendeu? Nevrosa é o ponto de nevrosismo De nevrosismo bem inovrado Não entendeu nada Né? Eu tenho ele, velho Aqui, ó Ó Oxi Eu acho que é pra isso mesmo Eu acho que é pra isso mesmo Deixa aqui E aqui no meio Bota o prato principal Aqui não sou eu Ah Que isso? E é isso Ele vai chegar Ele só vai estranhar Que eu tô assim, né? Aham Vai na hora Né? Mas enfim Família Vamos esperar o Janta chegar Talvez não Porque ele sabe que é namoro É, então Vamos esperar o Janta chegar Eu não vou gravar a hora que ele chegar Que nem eu falei pra vocês Eu vou botar agora O próprio E deixar gravando Pra ele não desconfiar Que o pedido é pra Com a vídeo também Que eu tô gravando Senão ele vai dizer sim Só por Por causa do vídeo É Tem que pegar a mesma reação O que ele vai falar Tem que pegar a reação Então ele vai chegar Eu vou pedir pra ele Trocar de roupa Enfim Porque ele vai pensar que é real É Pedir e dizer que não vai Jantar fora E é Tom Vambora Odu Odu Chega aí É uma surpresa pra ti Que que deu Senta aí Ih, que dia isso Certo Vamos jantar nós dois Ih, tá legal Vocês consideram com o meu irmão, né Tá, mãe O que que é isso aqui? É um jantar Jantar É, a mãe vai pedir A mãe vai pedir É, minha filha Porque é de casa a mês Sim? Tá zoando É, então a gente vai fazer assim A gente vai comer Deixa eu comer então Deixa eu comer isso daí Não Não, aqui é mesmo Comeu Tá, qual que eu fiquei comendo Esse aqui tem um X Deve ser o melhor Deve ser o melhor Ah, pode crer Um dia que fui eu que fiz Só pra tirar a atenção Vou caguetar, hein Oh, Michael Nossa senhora Eu vou caguetar isso Sacanagem o que você tá fazendo Oi, Jorna Olha aqui, Jorna O que? Ah, tá brincando Tá brincando Ô, Mike, você deixou isso É, eu chamei Eu não ia pra aquela história Ô, amor, vem cá Pô, que sacanagem Pra que fazer isso? Vem cá, amor Que deu Olha o que eu fiz pra você O que é essa cortina aí? Não, não mexe Vem cá Olha o que eu fiz pra nós Nossa, derrubaram a taça Pra quê? Eu nem fiquei A gente não tá fazendo aniversário? Então, eu fiz um jantar romântico pra nós O que é que deu? Um doce e tudo Aqui, ó Quem que comeu a... Ali, ó Peraí Aqui, ó Comeu o meu doce, ô... Se eu for a minha vó, ela Olha ali, parece a minha vó Olha o meu, velho, tá todo cheio de doce, ó Mentira Meu Deus, cara Claro que não, foi os cachorros Não, eu tô falando, velho Foi ele, ó, tudo ele tá cheio de mim Foi ele, foi ele sim, Jorna Ele, ele sozinho Ai, ele... Deixa eu experimentar Tem um outro chaborro junto ali, cadê o outro? Tá, mas eu quero saber quem comeu esse aqui Esse aí? Foi os cachorros aqui, ó Não, Eduardo Eu tô falando sério, quem comeu esse aqui? Não, foi eu Mas vai ser eu agora Quem comeu esse aqui? Como é que não foi ele? Vai, quem comeu esse aqui? Esse tava onde? Esse negócio aí Quem comeu? Tava aqui Aqui tava o Eduardo Meu Deus do céu Tá bom, meu amor O que que você vai fazer? O que que tu tá aprendendo com isso? Amor, tinha aliança aqui dentro Eu ia pedir você em casamento hoje Ele comeu as alianças, Eduardo Tem dois mil e quinhentos reais dentro da tua barriga Olha que aliança Eu ia pedir você em casamento, amor Que favorzão é esse, hein? Valeu, obrigado por me salvar Ah, eu dei a mão suja, Eduardo Ah, tu tá brincando? Imagina eu casar com essa onça aí, cara Olha aí Olha tudo o que eu fiz aqui pra nós de romântico E eu ia pedir você em casamento Seis anos com você E você não me pede em casamento O Guli comeu Olha, olha Olha a galera Quando deu a câmera Ela tá gravando, cara Que romantismo Como é que tu conseguiu colocar as coisas aqui, mano? Pô, ela tá gravando Olha, ó Tá piscando aqui o bagulho, ó Claro, pô Mas tu ia me pedir em casamento gravando Sim Meu Deus, cara Quantas vezes eu te falei que eu não quero fazer isso? Faz o mal aí Pô, valeu, mini Obrigado aí Pô, ele tem dois mil e quinhentos reais no bucho dele Cadê as alianças? Ele engoliu? Nossa, mano Vai ter que cagar as alianças Deixa eu cagar a tua casa Ah, tá aí Então vai cagar por um mês Então vamos Vai cagar aí Nem ore no vaso Já tem descarga Eu vou cagar dando descarga Vai cagar, Eduardo Vai cagar, Eduardo Vai ter que achar o fiopo dele Calma aí, deixa eu comer Pra ter certeza que a aliança já foi Se o casal vai querer metade, metade E aí, cara Daí não dá Ah, essa é tua preocupação Oi, Eduardo Valeu, hein, mano É essa é tua preocupação, né? É essa é tua preocupação, né? É essa é tua preocupação, né? Vai, Eduardo Vai, Eduardo A CIDADE NO BRASIL